Olá, galerinha do maternal! Tudo bem? Olha só, vamos continuar o nosso Diário dos Ferinhas! E a nossa atividade de hoje é essa aqui, ó. Eu vou ler para vocês, tá bom? Vamos lá! Um cientista ama explorar a natureza. Encontre algumas folhas de árvore e cole abaixo. Em seguida, faça a contagem e escreva a quantidade que você encontrou, a quantidade de folhas que você encontrou. Lembra que nós andamos pela nossa escola, olha só, e a tia Thaís coletou algumas folhas? Mais uma aqui. Lembram? Nós andamos, encontramos essas folhas, a tia Thaís guardou, para a gente poder fazer essa atividade aqui agora. Então, vocês aí em casa também já vão ter feito isso, explorado um pouquinho da natureza que tem aí pertinho de vocês, dentro de casa ou na calçada, né, junto com a mamãe, com o papai, ou em alguma praça que estiver aí pertinho de você, onde der certo, tá bom? Onde você encontrar algumas folhinhas no chão. Você vai guardar para fazer essa atividade. O que nós temos que fazer? Colar. Nós vamos, ó, precisamos de uma cola, nós vamos colar essa folha aqui, aqui na página do diário, tá bom? Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola na folha, e vou colar em cima a folha da árvore. E mais uma. Depois nós vamos contar quantas folhas nós conseguimos coletar, tá bom? Então, eu colhei mais uma, tem que segurar um pouquinho para ela colar direitinho. E essa, olha que grandona essa. Vamos ver se eu consigo colar ela aqui. Essa está com a cor um pouquinho diferente, né? As outras estão mais esverdeadas. Essa aqui já está bem sequinha. Segurar um pouquinho ela. Olha só. Colei as folhas. Vamos contar juntos? Vamos comigo? Um, dois, três. Três folhas a tia Thaís coletou. Então, eu vou colocar o número três aqui do ladinho. Olha só. Escrevi o número três aqui do ladinho. Então, com a ajuda da mamãe, do papai, de quem tiver aí juntinho com vocês, vocês vão colar e escrever o número da quantidade que vocês coletaram de folhas. Combinado? Agora, como hoje é sexta-feira, nós vamos fazer duas atividades do Diário dos Ferinhas. Então, agora vamos para a próxima atividade. Combinado? 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 Combinado?